Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? É pessoal, vocês não estão me enxergando, não é isso? Não estão me vendo bem, né? Vocês não querem me enxergar? Ou sem luminosidade aqui dentro do carro, dentro de uma garagem escura, vocês não vão me enxergar? Eu vou resolver isso. Agora vocês estão me enxergando. Por que eu abri o vídeo falando isso, pessoal? Vamos refletir? Vamos pensar? Vamos pensar sobre o mercado automobilístico brasileiro, pré-pandemia e pós-pandemia. Os preços que os carros são cobrados, preços de tabela, preços que as montadoras cobram, os impostos que o governo, que o nosso governo, os impostos que a gente paga aqui no Brasil, incidem sobre o preço final para a gente, nós consumidores. Como é que é isso, né pessoal? No início desse vídeo, vocês quiseram me enxergar bem? Vocês quiseram me ver? Caramba, o Fernando iniciou o vídeo sem iluminação. Será que ele percebeu? Será que deu um problema? Problema na edição? Não. Aqui, como é que vocês vão me enxergar bem? Mas se eu acender uma luz, vocês vão me enxergar bem, não vão? Se eu botar uma luminosidade, vocês vão me enxergar. É a mesma coisa em relação à nossa situação, de nós consumidores brasileiros, independentemente do seu padrão de vida. Você que está me assistindo, que é um milionário, tem dinheiro para fazer o que você quiser, você também paga seus impostos. Se você é classe média alta, você paga os seus impostos. Se você é classe média, como eu, como a maioria dos que estão me assistindo, né pessoal? A gente paga o nosso impostos, né? Você que é de uma classe menos favorecida, por diversas razões. Você que perdeu o emprego, tem um carro, tem um Polo, tem um Virtus, tem um carro da Volkswagen. Antes da pandemia, tinha acabado de comprar um carro financiado, você que dirige aplicativo e de repente veio a pandemia e você está preocupado, desesperado. Como é que você faz? Eu conheço pessoas que têm carro financiado, por três meses o financiamento foi paralisado, mas por três meses. Então, essa situação que dá incidência de impostos no preço final do carro, é um absurdo. Eu não vou falar do Nivus não, tá pessoal? Só vou dizer o seguinte, será que a Volkswagen é culpada por cobrar 100 mil reais no Nivus? E aí, o que os concessionários esperam? Bônus da montadora. Aí, joga o problema para a montadora. Eu não posso citar, não estou autorizado a falar, mas tem um amigo nosso aqui do canal, que comprou o Polo GTS dele, e eu falei, né? Vocês se lembram, vocês acompanham. Não vale 100 mil reais. Ele não comprou por 100 mil reais. Eu não vou falar o valor aqui que ele comprou. Eu poderia falar o valor, sem citar o nome dele, mas eu não vou fazer isso porque ele não me autorizou. Ele pagou um bom... Olha, ele teve um excelente desconto na tabela. Aí o negócio começa a valer. A mesma coisa do Nivus, a mesma coisa do T-Cross, do Polo. O Polo não vale. Pessoal, eu esqueci de falar para vocês no vídeo de edição. Tinha um Polo zero, Highline zero, da cor cinza plátino, no lado externo da concessionária destaque, para você que assistiu o vídeo e acompanhou, foi a concessionária aqui no Rio, onde eu fiz a primeira revisão do carro. Mais uma vez, a você era destaque. Muito obrigado, Rodrigo. Luiz Carlos, gerente de pós-venda, me ligou, me agradecendo o vídeo. Muito obrigado, pessoal. Serviço realmente de excelência. Mas fora da destaque, tinha lá os valores que ficam fora do carro, nas concessionárias. Você que nunca foi, como é que foi você que foi, sabe. Fora no vídeo do carro ou em alguma parte do carro, tem o modelo, o que o carro apresenta e os valores, os itens de série, os opcionais colocados e tal. Sabe quanto é que estava anunciado o Polo Highline cinza plátino lá na destaque? R$ 88 mil. A culpa é da destaque? A culpa é do concessionário? Não. O que ele tem que contar? Ele tem que contar com o bônus, com o que vem da fábrica para ele poder mexer no preço. Ou então, fazer aqueles feirões, que alguns são sérios, outros não. No caso da destaque, são sempre sérios. Já falei para vocês. Não estou puxando sardinha para o lado aqui das concessionárias do Rio, não. Mas o mercado automobilístico do Rio, em termos de concessionárias, é muito sério. Realmente, é muito sério. Rio, Niterói, as concessionárias da região aqui, Sul Fluminense, são muito sérios. Nosso amigo Angra Hassan, o Michel, comprou o Polo GTS dele numa concessionária em Volta Redonda, aqui na região Sul Fluminense. Ele mora em Angra e foi muito bem atendido. Também é uma concessionária muito séria. Esqueci o nome dela agora. Mas enfim, R$ 88 mil o Polo Highline. R$ 88 mil. O meu eu paguei R$ 78 mil. Não vale. Então, é só para vocês refletirem. Esse vídeo aqui é demanda de alguns amigos nossos no canal, pedindo que eu falasse sobre essa relação de preço, consumidor. E não dá. Então, você, meu amigo, que perdeu o seu emprego na pandemia e tem um carro financiado, como é que você vai fazer? Por isso, pessoal, eu falo para vocês. Lançou um carro, Nivus, ou outro carro qualquer, você pode comprar, você quer ser feliz, você quer curtir, você gostou, você pode, vai e compra. Mas você, como eu, classe média, que ganha o seu salário, que tem as suas dificuldades, ou não, mas enfim, que tem uma vida equilibrada, que tem cabeça mais racional do que essa turma que eu acho, que eu já fui assim também, né? Eu comprei uns três ou quatro carros zero da minha vida em lançamento. O Cadete foi um deles e não me arrependi, mas enfim. Mas para você que pensa como eu, reflita, analise, espere, porque indiscutivelmente esses carros não valem os preços que são cobrados. E depois, com a maturação do mercado, aí sim, aí você consegue preços comuns, preços mais em conta, em uma negociação melhor. O meu caso, por exemplo, do Polo. O Polo foi lançado em novembro de 2017, eu comprei ele em agosto. Eu falo agosto, o aniversário dele é 25 de julho, eu falo agosto para arredondar. Eu comprei em agosto de 2019, dois anos depois, e comprei com um bom desconto. E aquela turma, você que está me assistindo, que comprou no lançamento, você sabe que eu estou falando a verdade. Você pagou preço de tabela, você pagou o que eles pediram. Tá bom? Então é isso. E rapidamente, também demanda aqui dos amigos nossos aqui do canal, eu gostaria de falar sobre três pontos importantes que você tem que refletir antes de comprar um carro zero. Não se esqueçam disso. Três pontos importantíssimos. O primeiro deles, não é só o que você vai pagar para comprar o carro. Não é só a prestação ou o que você investiu para comprar ele à vista. Tem o seguro, tem o IPVA, tem a manutenção, as revisões que obrigatoriamente têm que ser feitas na concessionária para vocês entenderem. A minha primeira revisão do Polo custou R$ 600, eu quis fazer a oxisanitização mais o AG2000, que é um fluido para se colocar na gasolina, para ajudar na limpeza do carro, do motor, enfim. Eu paguei mais R$ 200, então a primeira revisão do meu Polo foi R$ 800. Mas digamos que eu não tivesse feito nada, R$ 600. O meu IPVA, eu paguei R$ 2.700. A renovação do meu seguro, eu moro na zona sul do Rio, num CEP bom. Paguei à vista, estou falando à vista para vocês entenderem, eu poderia ter parcelado. Paguei à vista na Sul América, bônus 4, R$ 2.400. Fiz agora a revisão, paguei isso. Teve mais um serviço que eu fiz no carro agora, que me deu branco. Enfim, para vocês entenderem que não é só o preço da prestação do carro e do carro. Então está aqui, a primeira coisa que vocês têm que pensar, sobre os custos, a manutenção e os custos do carro. A segunda coisa que vocês têm que pensar obrigatoriamente, sobre a manutenção estética do carro. Comprou um carro zero, carro semi-novo, cuida do carro. Se não é um robista como eu, apaixonado como eu, como o Muit, como a Natália, como outros amigos aqui do canal, um abraço, Natália, para você. Tudo bem, mas leva no lugar sério, faz uma manutenção, uma proteção de pintura. Uma amiga minha agora do trabalho comprou um X35 aqui no Rio, na Filadelfia Veículos. Para você que mora no Rio e pensa em comprar carros semi-novos com qualidade, tem a Filadelfia Veículos aqui na Tindiba. Coloca aí, Filadelfia Veículos, são muito sérios. Amiga minha comprou um X35, já vai fazer aí uma proteção, vai dar uma olhada na parte estética do carro. Muito legal, né? Então é isso. É o custo, a manutenção estética do carro. E o terceiro ponto fundamental, pessoal, qualidade do combustível. Eu boto a grid da Petrobras por motivos aí até de elogios, que eu estou botando a DT Clean da Ipiranga, um posto perto da minha casa, para quem me acompanha no canal sabe, né? Eu moro na Lagoa e próximo à minha casa tem um posto Ipiranga, onde eu estou colocando a DT Clean, fazendo aí a calibragem dos pneus, enfim. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro isso. E então, preocupe-se sempre com o combustível de qualidade. Não pare em qualquer posto. Ah, vou parar aqui, vou botar gasolina, ah, não vou encher o tanque, ah, eu vou fazer... Não, se preocupe com a qualidade do combustível, a maneira que se abastece, se o seu carro é flex. De vez em quando, coloca o etanol ou se só usa etanol, coloque gasolina, porque é muito importante. Tá bom, pessoal? Então, juntando nesse vídeo uma demanda de alguns amigos nossos aqui do canal, pensem nisso, né? Se eu apagar a luz e tirar a visibilidade, vocês não me enxergam, mas vocês querem me enxergar. Então eu acendo a luz para que vocês me enxerguem melhor. Então vamos, você que é emocional para ir na compra de um carro, pense nisso. Calma, tenta esperar. Se não, vá lá, seja feliz e curta o carro, até no caso do último lançamento do Nibus que a gente tem comentado. Vá lá, compra, curta e seja feliz. Mas você que pensa como eu, reflita. Porque tenta entender uma coisa. O mercado brasileiro, a nossa vida aqui no Brasil sofre uma incidência de impostos muito grande. Seja na compra de um óculos, na compra de um carro, na compra de um bem durável ou não. É absurdamente, a gente é absurdamente taxado. E você que ganha contra-cheque como eu, você sabe muito bem disso, né? E segundo ponto desse vídeo, que eu acho também muito importante. Esses três pontos para vocês refletirem. Sobre refletir bem antes de comprar um carro. Sobre os custos que incidem sobre o carro. Sobre a manutenção estética do carro e sobre a qualidade do combustível. Abrindo um parênteses aqui sobre custo do carro. Eu fiz o BCDS, na LM, acessórios exclusivos aqui no Rio. Com parceria com a Aerotunem. Eu fiz o Shift Power. Eu botei os Isofilmes. Eu botei as soleiras do carro. Eu invisto no material de estética automotiva profissional. Hoje eu devo ter, mais ou menos na minha casa, só no material que eu apresento para vocês nos vídeos aqui que eu utilizo para fazer estética do meu carro, aproximadamente uns 5, 5.500 reais. É dinheiro. Então, independente desses três pontos e nesse ponto específico do custo, eu também tive esse custo adicional. Eu tive uma batida com o carro. Tem um vídeo aqui no canal que eu bati com o carro na Ponte Rio, no Iterói. Gastei mais um dinheiro. Hoje tiveram na minha casa de manhã dois rapazes que trabalham por conta própria fazendo o martelinho de ouro aqui na minha porta. O carro não tem mais moça. O carro tinha duas moças. Para quem me acompanha no canal sabe, essa bateção de porta é um absurdo. As pessoas não se preocupam com o carro das outras. Então, eu tirei. Tive mais um custo. Paguei 150 reais. Eles me deram desconto para tirar duas moças. Muito obrigado. E se vocês estiverem assistindo ao vídeo, esse trabalho é excelente. Então, são vários custos que você tem, abrindo esse parênteses. Então, reflitam sobre isso. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Espero ter atendido vocês, vocês, meus amigos aqui do canal e amigas que pedem, às vezes, esses assuntos variados aqui. É muito importante. Cuide no carro de vocês. Abasteça com gasolina de qualidade. Reflitam antes da compra do carro, principalmente lançamento, como é o caso do Nibus. Se vale a pena comprar agora ou esperar, mas a decisão é sua. Se o carro está com sobrepreço, se o custo-benefício realmente não está legal, se dá para esperar. E, porque senão, a gente vai continuar e você vai continuar sem enxergar as coisas como devem ser enxergadas. Tá bom? E em relação aí à primeira revisão do Polo, mais uma vez, agradeço ao pessoal da destaque. Estou muito feliz. Fui muito bem atendido. Um trabalho de excelência. E lembre-se, não se esqueçam. Jamais. Não é só a Honda, a Toyota, a Hyundai, a Audi, a BMW, por aí vai, Mercedes, por aí vai, que tem um serviço de excelência pós-vendas, não. Nós temos a Volkswagen, nós temos a Fiat, nós temos a GM, nós temos a Ford. Tá bom, pessoal? Então é isso. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva. Venha fazer parte da família Fernando Otávio, que você vai ser sempre muito bem-vindo. E para você que já me acompanha, mais uma vez o meu muito obrigado. Então é isso. Mais um vídeo para vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo. E vamos enxergar as coisas como elas são. Cada um, evidentemente, na sua realidade. Vamos nessa.